O Serginho Chulapa, você não converteu. Ah, o Serginho, uma vez eu chamei ele pra igreja, tinha um culto lá, pô, e ele era maluco, era expulso direto, brigava com todo mundo. Eu falei, pô, Serginho, vamos na igreja, eu tava começando a jogar, eu falei, pô, vamos na igreja comigo, cara, você tá muito nervoso, a vida, né, você tá muito nervoso, a vida, vamos lá comigo. Ele falou, vamos nessa igreja aí, ele falou, eu vou, Sampaio, eu vou nessa igreja aí. Eu falei, pô, então, só que depois do culto você vai numa parada comigo. Que parada que era, Sampaio? Eu nem quis saber. Eu falei, não precisa ir, não. Eu falei, o quê? Boa coisa não era.